Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, não com a animação de sempre, porque eu tô aqui pra reagir ao vídeo que o VM acabou de postar no canal dele. Queria estar falando isso com animação maior, né, porque o VM passou muito tempo sem postar vídeo novo e queria estar aqui empolgada. Nossa, música nova, não sei o que, nananana. Mas o título do vídeo é simplesmente Fim do Canal. Por mais que no fundo do meu coração eu sinta que não é o fim, confesso que enquanto esse vídeo ficou em estreia e até agora eu fiquei um pouquinho ansiosa, assim, numa vibezinha. Porque, cara, o carinho que eu tenho pelo VM, pela forma que ele já me ajudou e nem sabe, é muito grande. E, enfim, mas eu não quero me precipitar, eu quero acreditar que vem coisa boa, então eu não vou enrolar muito, tá? Então, mais direta do que nunca, vamos conferir agora em 3, 2, 1. Talvez a minha voz ainda não seja tão forte pra dizer. Por onde eu poderia começar? Foram tantas coisas que me causaram mal, que eu já nem sabia mais a direção de onde vinham os golpes. A única coisa que me perguntava era, em que momento eu baixei minha guarda? Eu não sabia qual o momento exato onde eu deixei tudo desabar de novo. A queda de um homem advém daquilo que o faz questionar sobre si mesmo. Era tanto barulho, tantas falas, tantas cobranças, eu quase deixei de ouvir aquela voz. A única voz que era positiva, no fim das contas. Alguns chamam essa voz de consciência, intuição, Deus. E eu gosto de acreditar que se trata da nossa alma. A essência mais pura de quem somos. Aquilo que nos faz sentir saudade de si mesmo. Ou saber que você sofreu uma alteração na sua personalidade por causa dos problemas da vida. No começo, era como tentar acender uma tocha em meio a uma escuridão úmida. Tão úmida, que aos poucos ela me inundou. A voz dentro de mim gritava tão alto, pare! E mesmo assim eu continuei. Eu sempre tentei sair de todas as situações sem deixar ninguém ferido. E com o passar dos anos de vida, você aprende que isso é quase que impossível. Você vai receber abraços de quem não te ama e golpes fortes de quem te quer bem. Vai precisar ter discernimento até que se sinta confortável com essas duas coisas. Quanto mais eu me distanciava daquilo que amava e de tudo que eu sou, essa energia me colocava cada vez mais pra baixo. Não tinha mais coragem e a mesma bravura de antes. Era como se minha mente gritasse, mas meu corpo achasse que já não valia mais a pena lutar por nós. Era escuro aquele lugar dentro da minha consciência, eu sentia. Era solitário, eu sentia. Muito injusto tudo o que tinham feito comigo, eu sentia. Eles tiraram meu brilho, eu sentia. Como eu poderia ter feito diferente e então eu morria. Vagarosamente. Talvez menos de 1% por dia. Mas com certeza todos os dias, eu deixava de ser um pouco de mim. Porque levaram tudo o que eu mais amava em mim mesmo. O tempo levou minha ingenuidade. O mau caráter das pessoas levou minha pureza. As cobranças levaram minha paciência. A guerra contra outras pessoas levou embora a maioria dos princípios que já havia construído durante anos. Não saber se expressar levou minhas palavras. A desconfiança levou minha liberdade. E por fim, quando só restou a minha casca. Vazia e incompleta de si. A depressão e a ansiedade levaram minha vida. E agora? É assim que tudo acaba? Quem eu sou? Em outro segundo enquanto flutuava no escuro. De olhos fechados como se não valesse mais apenas abri-los novamente. Eu podia ouvir algumas vozes. Que estranho. Elas eram positivas e agradáveis de ouvir. Eu me aproximei e eram pessoas de lembranças. E ali só estavam as coisas boas. Eu queria ficar ali pra sempre. E pensei, como pode? Felicitações. Mas eu estou. Algo me disse que aquilo ainda eram as pessoas que esperavam por mim. E eu já não aguentava segurar o peso da cobrança. É horrível viver pra atender as expectativas de outras pessoas. E era tudo o que eu tinha feito o ano inteiro. Eu só não queria decepcionar ninguém. E acabou que eu decepcionei a única coisa que me mantinha vivo. Minha essência. Enquanto eu questionava de novo a responsabilidade, algo me disse. Escute mais uma vez. Eu escutei. E ali estavam não só as pessoas que me amavam. Esperando por mim. Mas elas estavam bem acompanhadas de velhos amigos meus. Eu vi tantas pessoas, mas não pude deixar de esconder minha felicidade em ver meus velhos amigos. A ingenuidade, sabendo que no fim das contas, eu só errei tentando acertar. A pureza sem entender a situação e feliz por me ver. A paciência. E ela estava tão linda. Era ela quem segurava todos os meus velhos amigos. Ela dizia a todos sem parar. Que ela havia avisado que o momento certo chegaria. Os princípios, eles estavam lá. Sérios e rígidos como sempre. As palavras, explicando tudo aquilo que podia ver. E assumindo que algumas coisas só são necessárias sem dia. A liberdade. E assim que ela me viu, disse que eu poderia sem medo tentar novamente. Então eu questionei. Então eu posso simplesmente tentar de novo? Eu jurava que só tinha uma chance. E aquela voz me respondeu. Recomeços não são só necessários. É um direito seu. Use com responsabilidade. Quando eu abri os olhos de novo, a atmosfera não estava mais tão densa. E parecia irreal estar de volta à realidade. Era meu quarto e minhas coisas. As quais eu havia deixado de ver valor há muito tempo. E por mais que minhas coisas estivessem velhas, foi como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Então eu dei início a outro plano. Seria por mim e uma tripulação que me esperou pacientemente. Dessa vez eu não posso falhar. Já abracei a falha várias vezes. Eu e ela agora somos amigos. E se acontecer, sei que vou poder recomeçar do zero novamente. Eu não tenho nada a perder. Mas vocês não perdem por esperar. Porque eu estou de volta. Assinado, DMZ. Não é possível, mano. Me colocaram sozinha. Eu escolhi meu caminho. Nunca foi tão bom, mas eu me acostumei a ganhar. Fui no fundo do poste e não tinha nada. Lá ouvia as vozes de volta. Vem meu ego. Gritava que eles me deixaram. Mas já estava apagada. A cheira acende minha alma. Meu Deus, sabia? Meu Deus, que saudade dessa vibe, senhor. Sou a sexta-feira. Muito bom. Me chama Johnny Cha. Eu vou fugir. Ela ganhou. Eu vou me namorar. VMZ é brown 2022. E não vou na cena toda se faz o feijão com a Rua. Se ela me pedir, me bailar. Ai, galica, ai, galica, não. Eu vou em baranha. E não, eu não curto esse papo. Eu estou cheio de pressão, eu só quero um espaço. Acho que eu tive uma ideia. Assalto ao banco, roubar uns placos. Oh, Bacca. Oh, Bacca. Cara, meu Deus, que saudade, senhor. Nossa, que bom, que bom, que bom, que bom. Que bom, que bom. Ai, ai, ai. Oh, clipe. Meu Deus, cara, cara linda. Porque você ainda tá insistindo em mim Tudo que eu tinha pra sofrer, é sério, eu já sofri Até onde vai ser que eu tenha atenção Não diz ganhar você Nossa, que eles tão bravas Meu Deus, é muita coisa, que bom Muito singular, velho, muito bem ser Muito bem ser Que legal Olha isso, velho, ele já Eu tô sem palavras Sem palavras Ai, é sensacional, velho Ai, é sensacional, velho Eu vou tranquilizar Sarar o coração Dentro de mim vou acabar com essa guerra Mas menina Não chore na escuridão Eu irei te guiar Até o seu final Que incrível Muita coisa Gente Eu tô arrumando isso Clipezinho no meio da edição Cara, eu não acredito que eu mesmo tava fazendo tudo isso Agora eu entendi as aspas de comparada Eu tô bem 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 Eu tô sentindo Desmilando bem de vaga Só pra eu te olhar Meu cara tá todo Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Essa última noite Que nos vimos em um festival Seu abraço me faz ser forte Como se a realidade não fosse normal Vimos a luz e fizemos isso Como se por um momento não existisse o mal Apostando no bem Nessa última chance Por te levar pra fugir Vão pra fugir As luzes lá no céu As edições estão muito lindas As edições estão muito lindas Meu Deus, eu vou ouvir tanto essas músicas, gente Eu vou ouvir tanto, 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 tanto Como se você quiser Você começa o centro Você está de pictures a time Você sabe Я Hmm Eu tô bumi Eu vou ouvir tanto Eu vou ouvir quanto Não dá pra fugir Eu vou ouvir tanto Eu vou ouvir tanto Eu tô gravando Eu tô vergessen Eu tô de Thailand Eu tô esperando Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô veure Gente, eu vou ficar ouvindo as prévias seguidas de cima, é o jeito. Você tem que falar a data? Ai meu Deus, tem que aparecer, dado para o homem de Deus, ficar com os olhos racionais. Gente, gente, gente lá, dizem que ele nunca deu. A noite ele ouve os gris da sua família, de dia ele mergulha na sua fantasia. Sinto um anjo no céu, eu não quero descer, descer. Holofotes vem pra mim, iluminam tão bem, tão bem. Sinto que esse é meu momento. Sinto que esse é meu momento. Tô me chamando de gênio. Tô me chamando de jovem. Tirei do bom o meu talento. Se vir mandar, deu só o lamento. Mandar, deu só o lamento. Manda, eu fiz com o sentimento. Ai meu Deus, uma data, por favor. Que texto lindo. Meu Deus, era o Sidney. Eu nunca me dito que era o Sidney. Data, data, data. Por favor, VM. Quando tem vídeo novo? Terça. Terça. Gente, vou ouvir de novo, mas acho que foi terça que ele falou. Gente, eu vou marcar no calendário, com certeza. É dia do VMZ. Ai, gente, meu Deus do céu, não sei nem explicar. Um míster de sentimentos, mas encerro esse vídeo feliz. Com o coração quentinho, ainda extremamente arrepiado. Como eu falei no início do vídeo, o VM, ele é uma pessoa muito importante pra mim, porque já me ajudou muito. E ele nem sabe, entendeu? Tipo, indo diretamente com as músicas dele e afins. Eu acho que... Eu acho, não tenho certeza. Não só a mim, como a milhares de pessoas. E a gente tem aquele carinho por aquela pessoa. E quando a gente percebe que aquela pessoa tava passando por determinadas situações, você só queria conseguir ser útil. Conseguir, sabe? Tipo, caramba, velho. Eu queria ter feito algo. Eu me identifiquei com muita coisa que o VMZ falou. O VM tem uma capacidade de fazer com que a gente se identifique, que a gente se inter... Ele consegue falar o que a gente não consegue. Eu vou falar por mim, né? Ele consegue falar o que eu não consigo. E, cara, a força dele é surreal. Tipo, surreal. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas se estiver vendo, bem-vindo de volta de verdade, VM. Eu tô muito feliz. Queria que as prévias tivessem sido no início, pra acalmar mais meu coração. Mas... Bem-vindo. Tô muito feliz em saber que vai voltar com os lançamentos. E, principalmente, que estar melhor, né? Eu acredito que esteja melhor. É uma pessoa que eu desejo tudo de melhor nesse mundo. Que vai ser extremamente bem recepcionada. Tenho certeza. A tripulação tá aí em peso pra recepcionar você da melhor forma possível. Nós estamos aqui por você como você está aí pela gente. E, cara, não teve como. Me emocionei muito. Foi um react misto de emoções aqui. Me emocionei, chorei, me identifiquei, me alegrei. E, cara, sobre as prévias, que vibe. Meu Deus do céu, que vibe. VM sempre inovando na cena. Cara, essas edições estão maravilhosas. Tem uma música que vai ter clipe mesmo, assim. Pelo que eu percebi. Que eu já tô animadaça. E várias outras músicas que tem cenas, né? Clipadas, né? Tem clipes. Tem ele lá realmente aparecendo e cantando junto com a edição mais normal. Vamos falar assim, que a gente tá mais acostumado. E, cara, eu achei sensacional. Tava com muita saudade da vibe do VM, né? Que ele tem uma vibe muito singular. Ele tem a vibe única dele. Eu tava com muita saudade de ouvir isso. Estou muito animada que a gente vai conseguir ouvir. Podem ter certeza que eu vou acompanhar tudo aqui com vocês no canal. E é isso. Todo sucesso do mundo. Seja bem-vindo. Espero muito que vocês tenham gostado desse react. Saímos daqui com o coração quentinho. Beijo no coração de vocês. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau. Tchau. Tchau.